Isso é mais forte do que Botox, acaba com as suas linhas de expressão, rugas e é incrível. Para começar, em uma panela vamos precisar de uma xícara de água. A água que eu estou usando é filtrada e vamos precisar também do cravo da índia. O cravo da índia é excelente, além de ser um antisséptico, vai te ajudar principalmente no processo de cicatrização, assim evitando infecções e inflamações. E como você pode ver, já ferveu, vou desligar e vou deixar esfriar. E depois é só peneirar e passar por um recipiente. O cravo da índia contém um componente que vai te ajudar a clarear as suas manchas escuras do seu rosto. Depois de ter peneirado, vamos passar novamente essa mistura para uma panela. Agora vamos precisar de amido de milho. O amido de milho é excelente na dica e vai ajudar também a clarear as suas manchas. Vou utilizar uma colher e vou misturar com fogo baixo. Não pare de mexer. O amido de milho é excelente para a oleosidade da sua pele e vai ajudar também a clarear retirando manchas do seu rosto. Além de tudo, o amido de milho vai te ajudar com a sua pele se tiver irritação. Principalmente que muitas pessoas já usou amido de milho em bebês. É isso mesmo. Isso é uma dica muito antiga. Aqui a gente passou por um recipiente. Vamos deixar esfriar para não queimar a nossa pele. Vamos aguardar esfriar. E agora a gente vai ficar nessa consistência. Parecendo um creme, um gel. E vamos aplicar aonde a gente deseja clarear. Eu vou aplicar nas minhas mãos e vou aplicar no meu rosto. É isso mesmo. Essa dica é incrível. Vai acabar com as suas rugas. Linha de expressão vai ajudar bastante. Agora eu vou passar no meu rosto. Gente, eu adoro dica caseira. De fazer em casa com os ingredientes que eu tenho em casa. É muito bom. Antigamente as pessoas usavam essas dicas para aplicar no rosto, o cabelo. Essa dica é muito boa. E eu faço sempre em casa. Agora vamos aguardar. Deixar agir por 20 minutinhos. Depois é só lavar com água corrente. Normalmente com um sabonete da sua preferência. E gente, você pode enxaguar. E vai ficar assim, ó. Bem limpinho, lisinho. Olha só, gente. Tem pouca linha de expressão. Isso vai te ajudar bastante. E agora é só você passar um creme da sua preferência. Que eu estou usando um creme. Mas você pode estar usando um protetor. Principalmente se você vai sair. É o indicado. Assim vai evitar ter manchas na sua pele. O protetor solar, ele ajuda bastante. E não se esqueçam de marcar as pessoas para ver esse vídeo. E elas vão te agradecer. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão. E fiquem com Deus.